Vai minha tristeza E diz a ele que Sem ele não pode ser Diz-lhe numa prece Que ele regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ele não há paz Não há beleza É só tristeza e melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas Se ele voltar Se ele voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A nadar no mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra acabar Com esse negócio De você Viver sem mim Amém Do que Não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos, há nada no mar O que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, dos abraços O de ser milho de abraços apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você hoje de mim Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim